Antônio, Pai Francisco, nós estamos fundando a Pastoral Arte. Eu perguntei, eu fiz. Eu sou de Canoflé, um padre do que late de Antônio na minha porta. É um negócio realmente, um momento de júbilo, né? Mas eu recebi, ele fez, Pai Francisco, o senhor é uma pessoa muito importante nesse bairro. Isso há 22 anos atrás. O senhor sabia? Eu não saio da Almirante Marcelo, a não ser para ir outros terreiros. Ele fez, pois é, no Cléber, da cidade de São Paulo, pelas parcerias que o senhor vem fazendo, sem nada a querer, sem nada a desistir, o senhor recebe o ofício, lá o senhor está. E nós estamos querendo fundar a Pastoral Arte. E o senhor foi o escolhido para ser o orientado lá, o religioso, para nos irmanar do catolicismo com o Canoflé. O senhor vai continuar sempre em Canoflé e nós vamos continuar sempre cristã. Nós queremos a sua presença, queremos que o senhor reze os seus cânticos religiosos em nossos templos. E aí foi. Eu ia todo desconfiado, mas a reunião é vazia. Não só na criobrida. Depois também teve, um pouquinho antes do doninho, teve o padre Batista. Foi o padre Batista que chegou na minha casa e disse assim, o padre Batista, o povo é o senhor, uma boa. Então ele estava desconfiado, né? Lá a minha rica estava debochada, mas lá eu estava. E aí o povo quer uma rua para fazer o quê? Não sei falar em público. Eu estou mais palavrão do que eu tenho palavras sãs. Mas, eu estou aqui. Batista vinha para o Fusquinha, a dele e fé. Duas bebês na semana à noite, com as panelas, com os sacos no pão. Eu comecei a fazer sopa para a praça da sete, para as crianças do padre Batista. E outra é a lembrança. Boa tarde. Eu ainda estou emocionado, souberfeito do nosso grande professor, que está terminando a formação dele, em breve para doutorado. E tomara que ele escolha a religião do Camomblé para fazer a tese dele. Porque já que ele é obar, eu vou ter que mudar essa compreensão do que é ser um obar no Camomblé. Mas vou dar aqui, na frente de todos. Obar quer dizer rei. E Xangô tem 12 ministros, 6 ministros na direita e 6 ministros na esquerda. Quem lhe deu o cargo vai dizer se o senhor é da direita ou da esquerda, para lhe passar o ensinamento de que é ser o obar de Xangô. O oju obar de Xangô. É os olhos de Xangô perante os homens. É o senhor que vai estar sempre atento a essa responsabilidade. E não é fácil, viu? É o que é do seu lado. E é isso que eu deveria colocar aqui e dividir isso com vocês. Eu tenho 12 anos de vai-vai e 34 anos dessa grande corrente afro. Com o padre Batista e o padre Fulmino deixando esse presente para nós. E eu quero dividir com vocês. Mas como na vida não é só alegria, nós tivemos uma perda muito grande aqui. Uma passagem de um dos presidentes que foi o único que propôs para esta casa. O Paulo Tadeu. Me lembro bem dele. Uma brincadeira que fizeram aqui. Era o festival do Carnaval. Eu cheguei no Vila Fuera. Eu estava de trem. Aí eu disseram assim, Cadeu? Só o nome de Xangô? Não, o Xangô. Parece o mesmo. O João Xangão está aí na porta. Aí eu fiquei procurando, não conhecia direito que era. Quando, na verdade, o brincadeira era comigo. E foi uma vez que eu vim aqui ao pai vai, me demorei muito, porque a Marília e a Ana estavam concorrendo. E eu era convidado da Marília e da Ana para esse festival. Eu era convidado no Ileia. E isso aí. Eu estou de novo. Obrigado.